João 21, versículo 3 Diz assim a palavra do Senhor, versículo 3 Diz-lhe, Simão Pedro, vou pescar Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo Foram e subiram logo para o barco E naquela noite nada apunharam E sendo de amanhã, Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não conheceram que era Jesus Diz-lhe, pois Jesus, filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco E achareis Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar Pela multidão dos peixes Então aquele discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro, é o Senhor E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Singiu-se com a túnica, porque estava nu E lançou-se ao mar E os outros discípulos foram com o barco Porque não estavam distante da terra Senão quase duzentos côvados Levando a rede cheia de peixes Logo que desceram para a terra Viram ali brasas e um peixe Posto em cima em pão Disse-lhe Jesus Trazei dos peixes que agora apanhaste Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra Cheia de cinquenta Cento e cinquenta e três grandes peixes E sendo tantos Não se rompeu a rede Pode se assentar Pode se assentar, amados A revelação que o Espírito Santo me deu sobre essa palavra Pensamentos de desistir Pensamentos de voltar atrás Pensamentos de desistir do Senhor De pular do barco De pular fora Voltar atrás Voltar para um passado que não existe mais Voltar a ser o que era Voltar a fazer o que fazia Pois Pedro voltou a pescar Pedro Não quis mais ser ganhador de almas Não quis mais Ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo Por um momento ele desistiu E ele pegou o barco E chamou mais seis discípulos com ele Porque eu falo assim que Satanás ele não vai sozinho Lúcifer carregou um terço dos anjos Viraram anjos caindo demônios E Pedro foi lá influenciar os outros Vamos todo mundo voltar para trás Chega dessa história de evangelho Chega dessa história de igreja Vamos todo mundo pescar Pescar o que no mundo? Vai pegar nada Vai pegar nada E Pedro foi E arrastou mais um monte Coelho Entraram no barco E foram Noite adentro Foram pescar Amanheceu o dia Pegou nada E o pior do que não pegar nada É quando voltar para a praia E Jesus está lá te esperando O que você vai dizer Mas por que isso acontece? Jesus morreu E ressuscitou O terceiro dia Mas Pedro estava acostumado Com Jesus andar do lado dele fisicamente Em pessoa Em carne Num corpo Andaram juntos Três anos e meio Aprendendo Estando do lado Mas chegou o momento De Jesus ser morto E crucificado Sepultado E ao terceiro dia Houve a ressurreição E ele subiu aos céus Mas ele ficou um tempo Aqui na terra Para ainda ensinar Os discípulos E depois de morto E ressurreto Jesus aparece na praia Meu Deus Você imagina você pensar Em desistir E Jesus atravessar O seu caminho? Já pensou? Mas o que passou Na cabeça de Pedro Para desistir? O que passa Na sua cabeça Para desistir? Quando a alegria Vai embora Quando a decepção Chega Quando parece Que tirou Um pedaço Nosso Porque parece Que tirou Um pedaço De Pedro Quando Jesus morreu E ressuscitou E não estaria mais Em carne ali Jesus já estava Glorificado Ao lado De Deus Pai Todo Poderoso A vida perde o sentido Quando não sentimos Deus perto A vida perde o sentido Quando perdemos Jesus Mas ele não entendeu Que não era Jesus em carne Mas que agora Jesus estaria em espírito Com ele Mas para passar Do natural Para o sobrenatural Pedro enfrentou Uma crise Por isso que eu não digo Das suas crises Ou das crises Que eu tive Porque nós não sabemos Muitas vezes Somos como meninos Como crianças Sem direção Que não sabe O que fazer Pedro Por um momento Desistiu Quando ele não sentiu Deus perto Pedro Voltou atrás Ele desistiu Da caminhada Ele mudou Os planos Ele mudou De ideia E é quando Você muda De ideia Muda os planos E volta Para trás Que dá tudo errado Porque Pedro Foi pescar Eu imagino Ele cheio De expectativa Três anos E meio Sem pescar Agora eu vou Ter uma boa pesca Vou assumir O controle Da minha vida Tomei O controle Na mão de Jesus Agora a vida É minha Agora eu sou Dom do meu nariz Eu vou Com o meu braço Sustentar a minha casa Jesus está morto E enterrado E não está mais Aqui comigo E nessa hora Que ele pegou o barco E que ele foi Apanhou nada O mundo não tem nada Para te dar O passado Ele não existe Ele passou E ele não pode voltar Sabe o que vai acontecer? Você vai perder tempo Quanto tempo Quanto tempo você tem Para perder sem Jesus? Quanto tempo você tem Para gastar E envelhecer Sem Jesus? Vai estar fora da direção E vai pegar Vai pegar angústia Vai pegar dor Vai pegar sofrimento Frustração Decepção Vai voltar sem nada Porque Pedro foi E gastou o que? Tempo Noite de sono E canchaz Gastou o braço E se canchou Entrou em crise Em parafuso Porque quando não conseguimos Executar algo Nós entramos em parafuso O deserto chegou A tempestade apertou E agora Eu imaginei Voltando Com essa cara Que vocês estão Olhando para mim Desse jeito Então de cara Com Jesus De cara Com Jesus É quando você Perde a direção Que Jesus vai Ao seu encontro E te encontra de novo É na hora Que você está com medo É na hora Que você perde Que ele confronta Os seus medos Dizendo Eu ainda sou a sua direção Eu ainda vivo Embora você não está me vendo Eu preciso que você creia Que eu sou vivo E que eu não vou te deixar sozinho E que eu não vou te deixar sozinho Até o fim do mundo Foi essa a promessa Que Jesus fez para eles Eu não vou deixar vocês só Até a consumação dos séculos Até o fim do mundo E quando você perde a direção Jesus chega É quando você entra em parafuso Que ele vem É quando você está na crise Que ele aparece É quando você pensa Que o barco vai afundar É que ele entra no seu barco É nessa hora Que você precisa No meio da crise Da decepção É a hora que você pensa Em voltar para trás E Jesus aparece E faz essa promessa Para eles E de repente Jesus grita assim Lança A rede do lado direito Pega a direção de novo Ouve a minha palavra Normalmente Me entrega de novo A direção do barco Da sua vida Ouve o que eu falo E obedece Porque comigo não dá errado Eu sou aquele Que vai suprir Todas as suas necessidades Sou eu Aquele que vai dar A direção na sua vida Sou eu Aquele que não vou deixar Você voltar com a rede vazia Por que você parou Se eu ainda estou aqui Por que você está pensando Em voltar para trás Se sou eu Que providencia Um peixe De cada dia Na sua mesa Eu imagino Pedro Pedro entrou Em tanto desespero Que ele não aguentou Esperar o barco Chegar na margem Mas ele se jogou E saiu nadando Olha o que o arrependimento faz Foi chegar primeiro Que os outros Que desespero Eu imagino Que ele chorava A água salmada Bati E ele chorava junto Meu Deus Meu Deus O que que eu fiz O que que eu fiz E ele saiu correndo 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 Mas uma coisa Quando ele correu Ele já ouviu a palavra E obedeceu E esse é o segredo É quando você ouve E obedece Não importa o que você pensou Não importa a sua atitude Nem o que errado Você influenciou os outros O importante É o arrependimento Quando você volta Correndo Nadando Voando Em oração Prostrado Chorando De joelho Aos pés De Jesus Com obediência E quando entra A obediência E a fé Eu não estou vendo Mas eu estou crendo Eu vou de novo Eu vou obedecer Mais uma vez Eu vou de novo O que você tem A perder Se parar O que você tem A perder Tempo Vida E o que eu tenho A perder Se eu continuar Você não tem Nada a perder Você não tem Nada a perder Porque ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é o suficiente Para todas as coisas Para subir A sua necessidade Espiritual Material Emocional Mental Ele é o suficiente Para todas as áreas Da sua vida E quando Pedro Encontrou Jesus Pedro estava atrás De que mesmo? Peixe Tinha um peixe pronto Na brasa Para ele comer Você imagina Voltei para trás Influenciei os outros Apanhei nada E dor de cara Com Jesus E ele com um peixe Na mão Para me receber E me servir Meu Deus Isso é tão bom Quando os nossos pensamentos E planos falham Para descobrir Que nós somos Totalmente dependentes De Jesus E que antes que você Pense no peixe Ele já providenciou o peixe Ainda Que você tenha errado Ele não liga Para o seu erro Ele olha Para o seu acerto Agora Ele olha Quem você é agora E o peixe estava lá Está procurando o peixe? Ele não tem Só para te servir Ele tem para dar Para superabundar Para emprestar 153 grandes peixes Os discípulos pegaram E levaram E arrastaram E a rede não se rompeu Não se perdeu nenhum O que eu quero dizer para você Que aquilo que o Senhor Jesus dá Você não perde Você estabelece Você vai ter aquilo Não é dar com uma mão E perde com a outra Não é te dar de ilusão Mas aquilo estabelece Não só O financeiro Porque essa é a provisão Não é só na finanças É para um lar É para uma família É para a casa Então Os problemas em casa Muitas vezes É por falta de provisão É por problemas financeiros O Senhor resolve O financeiro Resolve o problema Com a sogra Com a sogra De morar Com a sogra O problema da família O problema é espiritual E o emocional Mas o primeiro Que eu quero falar Foi quando Jesus disse Assim para sarar Pedro Pedro tu me amas Ele tinha acabado De negar Jesus Com atitudes Sim Senhor Eu te amo Pedro tu me amas Sim Senhor Eu te amo Jesus falou Apacenta Os meus cordeirinhos As minhas ovelinhas E pela terceira vez Jesus perguntou Pedro tu me amas Será que Jesus tinha dúvida Claro que não Quem tinha dúvida Era Pedro Jesus falou três vezes Para ele não ter dúvida mais Do amor O amor Que é o suficiente O amor Que não falha O amor Que tudo pode O amor Que cobre Multidões de pecado O amor Que cobre Todos os teus erros O amor Que Jesus tem por você O amor Que Deu a vida Naquela cruz Para você Não sofrer mais Para você Não correr mais Atrás de peixe Mas que o peixe Corra atrás de você O amor Para você Não chorar Mais de tristeza Mas um amor Que você chore Somente De alegria Um amor Que aceita Como você é Sem pedir nada Em troca Que não aponta Os erros Nem as falhas Simplesmente Cuida E ama Porque você É importante Para ele É assim que Jesus Te fez E é assim que ele Quer fazer com você Então não desista Não pare agora Porque o Senhor Te chamou Para mudar A sua história E eu vou finalizar Com a pergunta Como Jesus Perguntando Para você Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então não pare Não pare agora Continua em frente Amém? Amém